Música Você vai tomar tequila? Não sei! É tequila? Arriba, abaixo, ao centro e para dentro Ó, Léo, eu vou te mostrar onde está o sal da sua casa É, eu não sei Não, eu não sabia que ele era o caminho E aí, Bete? Rabo de galo, rabo de galo A Lúcia também está aí? Não Geleia, o Léo, o Luqueze Toca pipotoque para mim Deixa eu só ver se eu enxergo com óculos ou sacos aqui Nossa, o céu E aí, cafofentos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma gravação do nosso Petiscos do Cafofo Dois Ô, louco, bicho Eu sou a Priscila Oliveira E eu sou a Fabi E estamos aqui hoje com uma convidada super especial Quero ver se você vai adivinhar Ô, louco, galera Exatamente às 7h37 Ela que veio lá de Guarulhos, meu Para fazer um sushi hoje aqui no Petisco do Cafofo Ela, Jaqueline Aroldo, a Palmirinha Cheguei, Jaque Não, deixa bem, Jaque É, né, gente? Eu vim Saiu da toca, Jaque Eu saí da toca Teve que apresentar aqui carteirinha de vacinação, segunda dose O que a gente não faz pelos amigos? Isso é muita saudade, né? Muita saudade, muita saudade O sushi Esse sushi aí está mais famoso que a Palmirinha É, Palmirinha Tadinha da Palmirinha, né, Jaque? Fala aí, Jaque O arroz, o Gohan, não é o arroz comum É o arroz japonês Que você tem que... Para 3 xícaras, você tem que lavar o arroz 3 vezes Deixa lá descansando 15 minutos o arroz E vai fazer o caldo, né? Aí você vai fazer assim Para 3 xícaras de arroz Você vai usar o vinagre de arroz Não pode ser o outro, tem que ser o de arroz Você vai fazer 100 ml Numa panelinha, no fogo Você vai fazer com 100 ml Você vai colocar 5 colheres cheias de açúcar E uma colherinha de chá de sal Você vai deixar... Quando mexe para dissolver tudo na panelinha Quando querer formar aquelas bolinhas no fundo Você desliga Sempre fogo baixo ou como que é? No fogo normal, só tem que tomar conta para ele não virar cauda Porque ele tem que ficar aguadinho mesmo Aí ele vai ficar aguadinho, só que tudo dissolvido Viu que dissolveu? Apaga o fogo Coloca numa tigelinha assim E você leva ou para a geladeira ou para o freezer A misturinha, né? A misturinha que você tirou da panelinha Quente mesmo, já bota... É, quente mesmo, espere esfriar um pouquinho Põe lá e põe no freezer Ou na geladeira Eu costumo colocar no freezer porque é mais rápido Aí vai para a panela Aí na panela você coloca, tipo, cobrindo o arroz Cobre o arroz com água Mas passando dois dedos do arroz Aí você vai colocar no fogo médio Lá Então colocou a coisa na panelinha? Não põe sal Não tem pera com alho, cebola Não põe nada Não põe nada Só a água e o arroz Tampa, deixa no fogo médio Quando você vê que a água diminuiu um pouco Que ele não secou Você diminui mais ainda o fogo Tampa e deixa lá Até ele cozinhar E fica um ponto que está cozido Mas não está muito mole Aí depois disso Você fez esse processo Quando você pegar a colher No fundo da panela Você vai olhar E vai ver que está um pouquinho grudado Está seco, mas está grudadinho Esse é o ponto Você desliga o fogo A tampa E deixa descansando lá Mais uns 10, 15 minutos Você vai para uma travessa Pega o arroz, tira todinho No refratário No pirex Isso, no pirex Ele vai desgrudar todinho do fundo Ele não vai ter nada no fundo Ele vai sair bem fácil Ele vai virar aquele Unidos venceremos Aquele arroz carnavalesco De bloco É, isso Aí Aquele que Pá É É É Eu não falei Só anda em bloco Isso Um arrozinho assim Que fala Aquele que quando passa no ponto Mas não passou Mas não passou Aquele que você pode comer de garfo Você espeta e come assim Em volta dele E dá até para molhar no show Os bloquinhos assim Comer Então Aí você pega Coloca no pirex Né Pega o caldo O arroz quente Você pega A calda Que você preparou O caldinho O caldinho gelado Você vai despejar No pirex Com o arroz E vai mexer Despeja Vai mexer Cortando Não é revirando o arroz Você corta Então você pega O arroz está aqui Aí você pega E vai fazendo assim Com uma colher Aqui Isso Aí você vai cortando Você mexe devagar Para você não Desfazer Os grãos de arroz Depois de cozido Porque Para não colar E não ficar grudado Isso Grudar Ele vai grudar Para não virar a pasta É Para não virar a pasta Isso mesmo Porque depois você vai manusear Ele em cima da alga Na verdade Do nori Aí feito isso Está quente Colocou o caldo frio Porque tem que ser um choque térmico Do caldo quente Com o arroz frio Você põe na geladeira Eu costumo fazer De um dia para o outro Que aí fica uma consistência boa Para você enrolar Se você faz no mesmo dia Eu já não gostei Porque eu achei Que a consistência dele Fica mole Para enrolar Ou você faz cedo Para enrolar à noite Ou se você faz à noite Você enrola no outro dia Na hora do amor Aí você enrola E aí já está pronto já Tanto gelado Já está pronto Vou pegar minha varinha mágica E enfim Temos o arroz pronto aqui Ele fica nessa consistência Aqui Ele fica assim Aqui Esse blocão Vamos lá enrolar o sushi Você pega a alga Ela tem dois lados O lado brilhoso Você põe para baixo Mostra aqui já Para quem é marinha de primeira viagem Não sei se vocês conseguem ver Aqui é mais Reflete mais E aqui está mais opaco Opaco Né Então como que é O brilho é para baixo O brilho para baixo É a parte que vai ficar de fora Isso E o fosco Para cima Porque o fosco Ele absorve mais Então vamos lá fazer O que a gente tem que fazer As mãos estão lavadas Né Não dá para fazer de luva Já tentei fazer de luva Não dá E se você for Em todo quanto é lugar De restaurante de sushi Você nunca vai ver um sushi man Lá usando luva Ele vai usar a mão pura Né Limpinha Então não dá Então vamos lá fazer O que a gente tem que fazer Molha a mão um pouquinho Não encharca Que é para pegar o arroz E não grudar Você bate na água E você faz assim Só Tá Aí você pega um pouco de arroz E você vai Ajeitando O processo é rápido E também não precisa ter pressa Para você fazer Vai fazendo É Então é assim Você vai Tem japonês Que ele vai fazendo Com os dedos Eu preciso fazer um curso Para me aprimorar Você não é boa de dedo Chaquinho O pedaço A sua tá Tá fraca Tá descoordenada Aí assim Você tem que prestar Atenção assim Você vai deixar Uma beiradinha Você vai Aqui ó Vai bastante arroz Tá gente Porque assim A maioria A maioria das pessoas Cortam a alga no meio E aí faz um sushi Pequenininho Eu não gosto Eu gosto de fazer assim Um sushizão Porque como é para os amigos A gente já faz logo um Um chus Um chus Um sushi Sushizão Grandão Que aí você não tem Tanto trabalho De ficar fazendo um monte Pequenininho Tá Aí presta atenção aqui ó Você tá vendo Deixar essa Beirada de um dedo Porque isso aqui É o que você vai Fechar Tá Então vamos lá Nós vamos fazer um de salmão Tá Que é o Rossomak Aí você já tinha feito As tirinhas de salmão Isso Você corta as tirinhas Do tamanho da alga Certo Do tamanho certinho Da alga assim ó Tá vendo Ah tá Isso Isso Aqui no meio Você coloca o que você quiser Pepino Manga Canê Ao seu gosto Né Então aqui a gente Aí eu vou Deixa eu centralizar Aqui Tá Aí o que que acontece Bora entra a mágica Da esteja Olha aqui ó Tá vendo Você apoia Se você coloca Crentise Vamos pôr o Crentise Aqui pra vocês ver Ó Aqui tá Eu vou fazer assim Cadê aquela colher Que tava aqui ó Eu vou fazer assim Por quê Vocês cortam o biquinho Do Crentise Menorzinho Que é pra sair A quantidade certinha Que vai por aqui Tá Aí o que que acontece A gente vai pegar ó Em cima do salmão Pra você não melecar A mão Com o Crentise Tá Então você vai fazer assim ó Você vai fazer assim Tá Você vai fazer assim Aí você vem ó Apoia lá E vem Ó Dá uma rodadinha É Vai indo Vai indo Aí você viu lá Ó Opa Chegou aqui o pedacinho Que não tem arroz Você vai fazer isso aqui ó Faz a cola Faz a cola A cola é a água Tá Você passa a água Aí você vai chegar aqui ó E vai fechar Tá bem né Pra poder ficar bem Isso Olha Bem fechadinho Aí tá aqui ó Tá vendo Fica um rolão Ai que delícia Eita que gostoso É Aí o que acontece Aí você vem aqui ó A faca Ela tem que tá molhada Esse é um paninho úmido Limpinho Aí vamos pro corte Eu não sou boa no corte Mas tudo bem ó Vamos aqui olhar o meio Tá Centraliza Cortou o meio Quem é boa no corte Laila Boa no corte é o Nércio Olha Caramba Você terceirizou o serviço É Eu só enrolo e ele corta Presta atenção ó Tô tirando o excesso de arroz Ó Pra não grudar Tá vendo Aí você vai aqui ó A gente quando tá em amigo A gente deixa as beiradinhas Se você vai fazer Pra um aniversário Ou um encontro A gente come as beiradinhas agora A gente come as beiradinhas agora E serve só o bonitinho Pro pessoal tá Acho isso justo Vamos lá colocar aqui ó Pra deixar tudo bonitinho Ó Fabi Ó ligação pra você hein Caramba Essa hora da live Deve ser só você Alô Vai trabalhar Olha a porta Não posso falar né Isso aí Nada é você Por que não trabalha Não trabalha Não trabalha porque você Chinês É da puta Comeu morcego É engraçado Comer Tem que gostar Um beijo tá bom né Agradecemos novamente Eu sei que você vai tá na live Sempre Aí ó Olha a intrusa aqui ó Vem aqui Vem aqui Vem Vem Você gosta de sushi Você gosta de sushi Dá já aqui Dá o sushi velho Dá já aqui Já aqui Já aqui Já aqui Dá o sushi velho Tira que você não conhece Essa coberta É É coberta Tá frio Tá frio Tá frio pro nenenzinho É a cara do pai Mas tá tudo bem O importante é ter saúde Ter saúde Essa é importante Olha a sua Alice Eu sou a mais nova integrante do grupo Obrigada por você ter vindo Viu Jack Eu vou comer esse sushi People Talk Vai rolar agora Beijo gente Tchau Não esqueça de compartilhar Não esqueça de dar o nosso joinha É dá porque o YouTube adora E a gente também E aí a gente também Dinheirinho 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 Tchau gente Espero vocês até a próxima Petiscos do Capoco Tchau gente Beijo Dinheirinho Dinheirinho Ih de caramba Meu Deus Ah É uma boa cachaçinha Vixe faltou Ok Cadê caroçinha